TV Canal 13.com mostra mais uma vez a situação de abandono em que se encontra a casa de estudantes pobres do Piauí Fica na zona norte da capital do Piauí, Terezina, proximidade do ginásio de esporte Verdão Essa casa é antiga e tem uma história Por aqui já passaram várias personalidades, inclusive da política do Piauí Já passaram por essa casa Mas com o passar do tempo, a casa do estudante do Piauí foi ficando esquecida Hoje se encontra numa situação estrutural realmente difícil Portões, olha como é, a entrada, a fachada Como é que está a situação dessa casa do estudante Pior é que além da questão estrutural, ainda tem uma outra questão Que é a questão da insegurança Aqui, além do abandono por parte do poder público Os estudantes, na maioria, aliás, eles são sempre do interior do Estado Que vem buscar a sorte por aqui, chegar à conclusão dos estudos, partir para o terceiro grau Fazer o grau médio, aí depois partem para o terceiro grau E essa casa é uma casa, assim, de apoio para esses estudantes Pobres, na maioria, pobres do interior do Estado Nós temos aqui o Clérison, que é um dos moradores desta casa Clérison, agora, além dessa questão estrutural, temos também a insegurança, não é isso? Isso Os criminosos estão invadindo por aqui Já houve registro de furtos, roubos aqui na casa dos estudantes Já, já, recentemente levaram computadores, celular Invadiram aqui o quarto do colega Eles conseguiram subir ali pelo pé de laranja Fizeram uma engenhoca ali, conseguiram subir E entrar no quarto e levar esses objetos E mais aqui, recentemente, eles vêm usar o bebedouro, os banheiros E terminam, muitas vezes, quebrando O cadeado, a corrente Claro, subiu só, porque parece que já há aí uma luz acesa Vocês já vislumbraram aí uma luz no fim do túnel E parece que a reforma, aliás, parece não A última reforma aqui aconteceu no ano de 2000 Quer dizer, já estamos aí com 13 anos Me parece que agora vai ter uma outra reforma, né? Já garantiram isso? É, garantiram Até o dia 15 de janeiro é pra começar uma nova reforma aqui na casa dos estudantes Pois é, então, ó, você pode ver aí que a estrutura aqui é horrível, ó Ó, como é que tá? Tá realmente precisando de uma grande reforma A casa dos estudantes pobres do estado do Piauí Não vamos entrar aí no banheiro, porque nós já mostramos uma certa oportunidade Mas a entrada aí você já pode tirar uma ideia, ter uma ideia de como é lá no interior Agora nós vamos ver aqui, ó Henrique, a questão das reformas A casa dos estudantes, como eu já disse no começo da reportagem Por aqui já passaram personalidades, inclusive da política piauiense Essa reforma aqui, logo após essa aí, que data de novembro do ano 2000 Então, durante todo esse tempo, a casa do estudante pobre Vem sofrendo a questão do abandono por parte do poder público E não precisa nem dizer As imagens dizem tudo Essa é que é a grande verdade Esperando uma solução mais breve Com imagens de Henrique Santos Luiz Borges para o TV Canal 13.com Se você vai a Teresina, a passeio ou a negócio Hospede-se bem E perto de tudo, no Hotel Cajuína, na Avenida Miguel Rosa No Hotel Cajuína, você só paga o que usa Se vai ficar duas horas, paga apenas as duas horas que permaneceu no apartamento Se vai ficar uma diária, paga apenas a diária Se vai ficar o pernoite, paga apenas o pernoite O Grupo Frully fez pra você o seu hotel econômico Aqui você só paga o que usa Hotel Cajuína Reservas 3231 1637